Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Eu não tenho um testão, mas tenho amor no meu coração E se eu te pedir a tua mão, vai ser com um anel feito de cartão Numa igreja de papelão, lua de mel vai ser num paradão E eu não te vou levar de avião, mas vou te dar um beijo que vale um milhão Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar Mas eu sei que se não temos, vamos inventar Pois eu sei que o som do céu não para de brilhar E a lua é de quem souber sonhar Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Quando eu não puder comprar Uma prenda bem cara para te levar Há um milhão de flores para eu roubar E se eu não te puder levar Para bem longe ou para lá do mar É no banco do jardim que vamos ficar Pois eu sei Que a vida custa, eu não vou negar Mas eu sei Que se não temos, vamos inventar Pois eu sei Que somos euro para te brilhar E a lua é de quem souber sonhar E se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar Até porque o tempo é só A bu é a fangada Olha a benda pra ti É a fangada a bu Tá Olha Até porque o tempo é só o que tenho para te dar Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Se o tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não Eu não tenho um dostão, mas tenho amor no meu coração E se eu te pedir a tua mão, vai ser com um anel feito de cartão Numa igreja de papelão, lua de mel vai ser num paradão E eu não te vou levar de avião, mas vou te dar um beijo que vale um milhão Pois eu sei, que a vida custa eu não vou negar Mas eu sei, e se não temos vamos inventar Pois eu sei, e o som do céu não para de brilhar E a lupa de quem souber desenhar Se o tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar, oh não O tempo é dinheiro eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo que tenho para te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não quero desapontar comigo O que é isso? Você vai aprender a me ver com a tira que o meu filho as vezes eu estou fazendo o mesmo vamos meter o pai mas assim com o meu pai faz com o pai olha a menina ai Eu vou gastá-lo contigo Até porque o tempo é tudo o que tenho para dar Eu acho que o mundo inteiro Concorda comigo Eu não quero me sabotar Até porque o tempo é só 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 Até porque o tempo é só